Oh Rosenda, vamos se imparar um pouquinho nessa sombra aqui porque está demais Não Calor da bexiga, lixo E eu vou me imparar mesmo, capitão Calor da gota, estou toda suada aqui Dá para caminhar, não dá mais não Mas já começaste com os teus pantinhos Comecei mesmo Aí tu quer o que então? Eu quero parar, tomar um banho e me refrescar Vamos aproveitar que eu estou aqui nessa fazenda Aqui das meninas Não, vamos lá no rio, tu toma no rio Oxe não, capitão, mas eu tenho que ver as meninas primeiro Ah, pois vai, passa nessas bexigas lixo A gente vai fazer o que? A gente vai banhar Olha, vou me banhar um pouquinho Aproveita e veja as meninas Quando eu mais vi, estou com saudade delas Ah, pois vai, que eu vou ver se ali para frente tem volante tudo Para depois quando a gente for não ter nenhum perigo Vai lá Vai, agora eu quero que tu some e não apareça mais, vice Eu quero que você saia daqui, aí você vai vir Ô Maria Maria Será que Maria não está em casa? Oxe, eu não sou a linha da nada Está fazendo o que aí? Me avisa quando tu chega, homem Já chega aqui, explotando a pessoa É porque eu gosto de chegar de venta, hein? Olha, vem cá, tu visse Maria Vim não, eu não visse Mas rapaz, isso é um negócio da gota Meu Deus do céu Oxe, que dinado que tu tem? Tu está aí com fogo, é? Fogo, lá vem tu com fogo Estou com calor Eu vim aqui porque a menina disse daqui a pouco Vim aqui, não tem? E foi, eu pensei que a menina estava mais ela aqui dentro já Ah, está não Oxe, Maria, eu estou doida para tomar um banho Eu vou já já para o banheiro tomar um banho Aonde? Lá do outro lado, né? Estou esperando Maria chegar para poder liberar para eu ir tomar banho Mas tu vai apagar esse fogo que tu está aí? Vou mesmo, porque eu estou com fogo da mulher que está aqui Eita gota serena Está perguntando demais, Chiquinha É melhor tu passar logo E é? É Mas foi, está bom, vai apagar teu fogo que eu vou ali Só não tem um minuto de sossego Olha, Maria Está aí por casa, né? Sou aqui, dinheiro Sou E já está aí roubando as acerolas, né? É, para fazer o suco do almoço, né? É, por isso que eu passo aqui e não tem uma Está tudo verde aqui E tu? Sozinho? Olha, eu pensei que tu estava em casa Porque a Rosalinda acabou de ir para lá Diz que estava muito cansada, suada Queria tomar um banhozinho E dar uma descansada para a gente poder seguir Oxe, eu vim pegar a galera para fazer o suco E ainda bem, deixei o almoço no fogo Ela almoça por lá Almoça, mas para ajeitar ela lá, bichinha, viu? Eu ajeito, não se preocupe, não Se tiver uma roupa lá para ela poder tomar um banho Porque aquilo reclama Isso é uma regra, já estou com o juiz assim, olha De tanto que aquilo, como meu juiz Mas é assim mesmo Mas não é assim mesmo É, eu vou descer ali que eu vou ver se a volante está por cá Tu vi cedo por aqui? Não, vi não Porque qualquer coisa quando a gente sair não tem perigo Está certo? Quando eu voltar, eu até vou tomar um suco Também dessa acerola e comei, viu? Pronto, eu vou até subir agora para lá que eu já apanhei, viu? Bota lá um prato mais fundo que eu tiver Que temperatura está nesse setão algum Vixe, mas rapaz Vai falar nisso Uma rosa linda nunca mais apareceu por aqui Eu estou até com saudade daquela danadinha rapaz Será que ela está mal com o pato cangaci Agora ela amarrou, ela de vez Eita diacho, meu Deus Mas é É o que desgraça? Você chega assim de velhão homem? Mas rapaz Tu estava na onde esse dia? Eu estava ali em cima Eu fui ali na casinha Que a nininha disse que ia descer, não tem? Para falar com... Para subir, olha a desgraça Sim, diz aí Olha Hã? De quem eu vi ali? Quem homem? Rosa linda, olha Oxe, foi não, pate aqui Ela está por aqui Eu acabei de falar nela nesse instante, filho Foi, o que você estava falando nela? Oxe, eu estava com saudade da danadinha aqui, né? Ai, é? Eu falei que o pato cangace amarrou ela Amarrou? Hum Ele está contando Diz aí Amarrou, ela está com o fogo da gota sabanando assim, viu? Hoje em dia, é que para quê? Ele não está dando é de conta, amor Será que para quê? Ela está sabanando assim Fora com essa desgraça Não, não corre a minha buzina não, homem? Não corre a bexiga não, filho Ei E ela está sabanando direto no fogo da bexiga lixa E ela disse que ia tomar um banho ali, se tu vê Ih, foi, rapaz, amor Será que ela foi lá para o banheiro, hein? No banheiro da casinha, atrás Eita E como é que o cabelo vai fazer lá? Faz aquele? Eu não sei não, é só ir por cá, né? E é É, vamos lá Vamos lá, vamos lá, bora Bora Vamos lá, bora, 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 bora Calou, ó, meu Deus do céu Ainda bem que essa sombra aqui, porque se não Menina Oi Tudo bom, né? Oi Boa tarde Boa tarde Maria, que mó massa da bexiga Tá, viu? Tá sentindo Ó, acho que aqui cabe um pouco tu na sombra, né? É, ainda bem ficar nessa sombra da seringuela Ó, me diga uma coisa Tu sabe se Rosalinda já foi lá para a casa de Maria Eu não vi ela hoje, não Mas provavelmente ela deve estar para lá, viu? É, né? Porque ela disse que ia para lá, se organizar, tomar um banho e tudo Ah, pois eu disse coisa com ela, pia Por que tu disse as coisas com a bichinha? Não, é que ela disse que ia vir tomar um banhozinho e eu reclamando Mas ela estava era certa É um calor da peste desse Até eu vou tomar um banho Eu acho que eu vou para o lado de lá também A pô vai ter embora de refécie, cara Eu me alivio, me refécie para poder andar Tu sabe que essa A pô vai ter embora Isso é uma vida tirana Cuida de si Pular, tomar um banhozinho e ficar um banhozinho Vai, vai Eita, meu Deus, cadê Maria? Eita, falando de tu aparecer, se não foi, hein? Ô, Maria, deixa eu dizer a tua mulher Eu quero tomar um banho, Maria Eu estou com calor danado Vim visitar vocês que eu estava morrendo de saudade Mas o calor, tu sabe, né? Eu posso tomar um banho Pode, mas bora entrar logo, beber uma aguinha Pronto Está tão cansada Vai, eu, aí depois eu tomo, né? Tá bom A luda apaga Eita, olha Não tem ninguém aqui tomando banho, rapaz Eu vou logo aproveitar e vou tomar banho, ó Tem água Você é com o peste O calor da peste Olha a gota Eita, compadinha Pachiquinho Ai, doido Cadê-la? Pachiquinho Que demora da bexiga de Rosalinda chegar, homem? Oxi Mas ela vai vir, doido Ela estava com o fogo da bexiga Ela disse que ia ser muiaves Tu tem certeza que ela vai vir? Pachiquinho, eu estava mentindo, filho da peste Não, eu tenho certeza que ela disse que ia vir Oxi, o doido, para ver ela só de biquíni lá, bicho E é só, tu quer ver? Oxi, com aquela cinturinha Aquele biquíni preto Está demorando demais, Pachiquinho Mas vamos aguardar Vamos aguardar, né? Calo da praga Pachiquinho Mas com aquela cinturinha, ela aceitou Pachiquinho Eita, gota, nós vamos ver é tudo, né? Oxi, que diabo Ela só de biquíni, macho Oxi, Maria Eu estou doido para ver Ela está demorando demais, tá, Pachiquinho? Não, mas ela vai vir Ela disse que ia vir Mas tu está mentindo isso, Pachiquinho Não, ela vem, rapaz Tá, cagou Tu não está demorando demais, homem Ah, rapaz Então quando vem esse safado Estão esperando a Rosalinda Vim tomar banho Eles souberem, né? Olha, isso é o vestido dela Aí estão esperando para vir bisbiotar Ela aqui, nua Mas deixa, tá? Eles vão ver só Deixa Pachiquinho Tu está escutando? Ela está lá dentro, Pachiquinho Está escutando as rodas d'água? Estou, Pachiquinho Não anda com o Pachiquinho Oxi Oxi, Zé Negócio estranho da gota Quem morre de cabelo e da bexiga Eu mesmo Poxa, perdi foi o apetite, homem Oxi, eu também não quero não, Pachiquinho Quer não? Eu não Por que tu não pega, tu não queria? Eu não quero não, eu não como nem cor de porco Mas fica com cabelo Enquanto morre de negócio daquele, meu filho de Deus Oxi Está cabeludo demais Não, eu vou embora Fica aí se tu quiser Não, eu não quero não Eu vou embora também Pesna feia da gota, cheia de cabelo Misericórdia Rosalinda já faz tempo, viu Que ela põe essas pernas Cruz credo Mas Rosalinda está cebozinha, viu Misericórdia Hum Também não tinha para que esses culachos todos não Minha espera não está estudo de cabelo também não Para estar falando isso não, viu Mas pelo menos se viu Que esses cachorros foram-se embora, viu Eu vou tirar essa criança que Rosalinda chegue Mas desde que eu estou, né Estou virando outra coisa